Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Você não ficou sabendo porque a mídia não noticiou, mas Bolsonaro quebrou um monopólio poderosíssimo no Brasil e retirou o Brasil de uma prisão do atraso, um monopólio que trazia um atraso terrível para o Brasil, tá? Já já eu vou te explicar o que é isso, uma vitória poderosíssima que obviamente a mídia, que é totalmente contrária ao governo Bolsonaro, que esconde todas as vitórias, esconde as medidas revolucionárias que ele já tomou nesses 100 dias de governo, extinguindo cargos públicos, fazendo economias absurdas, até com a compra de passagens aéreas que eram compradas pelo poder executivo, ele eliminou os intermediários, tá comprando direto nas empresas. Então Bolsonaro tem feito uma economia como nunca houve no Brasil, sem falar não ter feito a troca de favores e ter colocado um ministério totalmente técnico e não você ver pessoas completamente retardadas na frente de ministérios lá, como você tinha figuras horrorosas na frente, por exemplo, do Ministério de Minas e Energia, né? Teve uma dessas figuras até que virou a presidanta da República aí, né? Eu falei de propósito, presidanta. Então pessoal, antes de entrar no assunto, gostaria de te convidar a se inscrever no canal, caso ainda você não seja inscrito. Às vezes você está vendo aqui o canal Daniel Lopes no WhatsApp, mas se você quer continuar recebendo aqui esses vídeos, não dependa dos outros mandarem pelo WhatsApp para você. E vai lá no meu canal, né? Sai do WhatsApp, vai no YouTube, se inscreve no canal, tá bom? Se você já está no YouTube, clica aqui embaixo no botãozinho de se inscrever. Além disso, você pode dar um like no vídeo, que vai ajudar muito o canal a crescer também. E você pode clicar no sininho das notificações. E agora, se você quiser de verdade ajudar o canal em receber conteúdo exclusivo, aí você tem que clicar aqui no botão aqui embaixo, seja membro, tá? Que agora o YouTube permite você ser membro do canal com apenas um valor de R$7,99 por mês. E você tem acesso a conteúdos exclusivos que eu publico todos os dias aqui para os assinantes do meu canal. Tá bom, pessoal? Aí eu quero dizer que eu preciso dar crédito aos amigos que me municiam de informações também. Eu preciso mandar um abraço para o amigo Paulo Papini, tá? Um agradecimento que ele que me passou essa informação. Inclusive, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo dele, que ele fala sobre esse assunto. E você já pode até se inscrever no canal dele também, aqui embaixo, tá? Então, se inscreva no canal do Paulo Papini. Eu já mando um abração aqui para ele por ter me passado essa informação. Lei Complementar 167 de 2019. Você ouviu falar nisso? Você ouviu alguma celebração? Alguém divulgando isso como uma vitória do povo brasileiro, né? Um aquecimento de R$20 bilhões na economia brasileira. O Brasil se aproximando das grandes potências mundiais. Você sabe muito bem que abrir uma empresa, fazer comércio nos Estados Unidos é muito mais fácil que no Brasil. E agora, como o Bolsonaro falou já há algum tempo atrás, o Brasil está se aliando com aquilo que é de melhor no mundo. E não com os terroristas, com as ditaduras, com a podridão do planeta Terra. Não, agora nós estamos nos aliando com o que há de melhor, com os Estados Unidos, com Israel. Então, pessoal, o que está acontecendo? Nós estamos facilitando a vida de quem gera dinheiro e gera emprego no Brasil. Isso sempre foi muito difícil. A alta taxa de encargos, a burocracia tremenda, os obstáculos absurdos para você montar uma empresa, montar um negócio e você sabe que quase 80% da economia nacional está na mão de pequenas e médias empresas. E é uma luta ser um pequeno empresário. Eu sou também empresário e eu sei a luta que é isso, os impostos elevadíssimos que você paga, fora a burocracia, né? Que tem um milhão de impostos diferentes para você entender e pagar corretamente. Já é um absurdo, ainda ter que abrir mão de boa parte do seu lucro para devolver para o governo é uma coisa que tem que deixar de ser realidade no Brasil. Agora, lei complementar 167 de 2019, que já passou pela Câmara, já passou pelo Senado e o Bolsonaro já sancionou, tá certo? Já foi sancionada no último dia 24 e a mídia não falou dessa revolução. Essa lei que o Bolsonaro já sancionou, não é um projeto de lei, já foi votada essa lei complementar 167 de 2019, já está assinada pelo presidente, é simplesmente uma revolução no empreendedorismo, uma revolução no comércio, uma revolução econômica no Brasil, porque cria a empresa simples de crédito, tá? ESC, parece até a tecla ESC do computador, né? Que é de escape, né? A gente pode ver esses projetos, essa lei complementar também como um escape, né? Um escapamento da miséria. Nós estamos escapando do atraso, nós estamos escapando daquilo que é retrógrado, daquilo que é ultrapassado, daquilo que é burocrático, que freia a economia, que freia o empreendedorismo, que freia as startups, que freia as inovações, que freia as novas empresas que trazem revoluções para o mercado. Então o Brasil está, queridos, sendo abençoado aqui com uma oportunidade de você se tornar quase que um banco. Você como pessoa física agora pode abrir uma empresa simples de crédito e você se transforma num banco, tá certo? E, queridos, esse monopólio que os bancos tinham no Brasil está sendo quebrado agora. Você imagina, Bolsonaro arrumou uma encrenca com os crimes organizados, as Farc, o Hezbollah, os paramilitares iranianos, nigerianos, o cartel dos sóis lá da Venezuela, arrumando encrenca agora até com os bancos. Então Bolsonaro realmente é kamikaze, né? O pessoal fala que Bolsonaro favorece os banqueiros, porque Paulo Guedes fundou o banco BTG Pactual e tal, mas essa medida aí arrebentou com os banqueiros, tá? E você pode ver que a maioria da galera que tem canal no YouTube hoje de mindset, de investimentos, empreendedorismo, eles mostram como é que o banco arrebenta com a gente, tá? Porque o banco, ele pega o teu dinheiro e ele te dá uma participação miserável na poupança, né? Na poupança você vai lucrar 0,4% ao mês, mas ele usa o teu dinheiro para emprestar para os outros e ganha 10% ao mês em cima dos outros. E quando você vai receber os dividendos disso, você recebe só o 0,45% ao mês, que é o que rende a poupança, abaixo da taxa Selic, tá? Se você investir no Tesouro Direto lá, você já vai ganhar muito mais do que isso, porque na poupança é 4,5%, mas no Tesouro Selic é 6,5%. É claro que no Tesouro você tem a incidência de imposto de renda ali regressivo, mas se você soma tudo no final, você vence a poupança com grande facilidade. Então, se você pega o Tiago Negro do Primo Rico ou o meu amigo Bruno Perini, que tem o canal Você Mais Rico, você pega essa galera e estão sempre mostrando como é que o banco é uma péssima oportunidade de investimento, né? Porque ele te dá muito pouco e tira muito de você. E aí, pessoal, agora, quando você estuda investimento, você descobre que com o CDB, por exemplo, que é um certificado de depósito bancário, você pode, em vez de pegar dinheiro emprestado com o banco e pagar juros altíssimos, você pode emprestar dinheiro ao banco, tá certo? O CDB você empresta dinheiro ao banco e usa os juros compostos que ele usava em cima de você, você usa em cima dele. Só que agora, além de você emprestar dinheiro para o banco e, obviamente, depois investir em renda variável como fundo imobiliário, ações e por aí vai, ETF e debêntures e por aí vai, além disso, agora, você pode ter um próprio banco seu pegar dinheiro e emprestar o dinheiro com juros muito mais baixos do que o dos bancos. Então, isso vai dar um aquecimento na economia inimaginável. Vocês não têm ideia disso, tá? Então, essa lei foi sancionada no dia 24, agora, de abril, e ela permite a criação da empresa simples de crédito, passou já pelo Senado em março, já tinha passado pela Câmara e agora essas empresas vão poder oferecer empréstimo para microempreendedor individual, micro e pequenas empresas, tá? Então, foi sancionada essa lei aí maravilhosa, que é uma revolução quebrando o monopólio do atraso no Brasil, que dos bancos que sempre estorquem a população brasileira, tá? Chegou ao ponto do presidente nacional do SEBRAE, que é o Carlos Melles, ele chegou a falar que agora cada um vai poder ser um banco. Você vai poder ser um banco você mesmo, cada um vai poder emprestar o seu capital, algo que antes era feito de forma ilegal, através da agiotagem, né? Agora você pode ter um banco, tá certo? Cada empresa simples de crédito pode ter um faturamento de até 4,8 milhões ao ano. O controle vai ser feito pela Receita Federal por meio de um sistema que ele já tem, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, tá? Então, isso vai gerar uma injeção de 20 bilhões por ano na economia, tá certo? Uma coisa maravilhosa, tá? Pra você ter ideia, esse valor vai representar um crescimento de 10% no mercado de concessão de crédito pra micro e pequenas empresas, que somou em 2018, 208 bilhões, tá? Esse valor de 20 bilhões ao ano vai gerar, em 10 anos, mais de 200 bilhões. É muito dinheiro que vai circular na economia e, é claro, a avaliação é muito positiva porque essas empresas vão poder oferecer juros mais baixos do que os bancos e dar uma aquecida legal na economia. Além disso, essa lei sancionada, ela também criou um negócio muito legal chamado Inova Simples, que é um regime jurídico especial e simplificado que vai ter um tratamento diferenciado para as startups. Pra quê? Pra estimular a criação, formalização de desenvolvimento e consolidação dessas empresas. E ainda tem idiota falando que o Bolsonaro não faz nada, que o governo tá engessado, mas tem que ser muito sonso mesmo ou ignorante pra falar um negócio desse. Se você olha nos 100 dias de governo Bolsonaro, a gente já tá vivendo uma revolução, porque o Bolsonaro chegou ao poder sem vender a sua alma para os outros partidos políticos, para os empresários, para lobbies e até pro demônio também, que eu creio que ele não vendeu a alma pro diabo, não. Ele tá seguindo os caminhos do que Deus tem colocado pra frente dele. Não tô dizendo que ele é um homem santo nem um escolhido por Deus, mas tô falando que ele está tentando fazer algo seguindo aquilo que a Bíblia ensina. Vide aí o vínculo dele, principalmente da esposa, a primeira dama Michele Bolsonaro, com as igrejas. Então, pessoal, mais uma grande revolução que o Bolsonaro está implementando, quebrando um grande monopólio, brigando com outro grupo poderosíssimo, que são os banqueiros aqui no Brasil, e abrindo caminho pra você se tornar um empreendedor e ter uma facilidade muito maior do que eu tive e os que vieram antes tiveram para abrir as suas empresas e implementar os seus negócios e empreender no Brasil. Um país que até então era considerado um dos piores países do mundo pra se empreender. E é um dos maiores países do mundo de evasão de milionários. Milionários fugindo do Brasil porque não aguentam a dificuldade, a carga tributária, a burocracia que é pra você empreender aqui. Agora isso acabou, tá bom? Mais uma revolução do governo Bolsonaro. Espalha esse vídeo aqui. A mídia não vai mostrar, a grande mídia não vai te mostrar. Isso não vai, você não vai achar fácil, mas aqui no canal Daniel Lopes na semana passada então todos os vídeos foram mostrando revoluções que o governo Bolsonaro tem feito aí pra destruir tanto o paradigma da esquerda ou domínio cultural, propaganda esquerdista, a doutrinação esquerdista nas escolas, nas universidades e agora a gente está quebrando o paradigma também dessa escravidão que a gente estava do sistema bancário que só estava prejudicando o pequeno e médio empreendedor. tá bom? Espalha essa notícia, clica aqui no canal pra você se inscrever, se torne membro do canal se você quiser o conteúdo exclusivo apenas R$7,99 por mês e eu quero dizer pra vocês também se você quiser adquirir o material você pode adquirir a história em quadrinho aqui desse pôster aqui atrás que é de minha autoria junto com o meu amigo ilustrador Diogo Geraldo que é a Leve Caçador de Gigantes e também o curso em DVD aqui embaixo que é o Destronando a Teoria da Evolução, tá bom? Fiquem ligados, me sigam no Instagram também que no Instagram todo dia eu estou colocando artigos bem interessantes ali com dicas de livros e uma reflexão sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo então clica aqui embaixo também pra você me seguir no Instagram daniel.lopes.lopes daniel.lopes os Ls duplicados daniel.lopes com dois Ls Lopes com dois Ls tá bom? Forte abraço pessoal excelente semana pra vocês examinem todas as coisas e retenham que é bom a gente se vê amanhã com mais um vídeo aqui no canal Daniel Lopes tá bom? Um abraço valeu